E aí família, tá tudo verde aí com vocês? Estão mais tranquilos? Passou um pouco da raiva? Bom gente, vim aqui trazer uma informação muito bombástica pra vocês, eu jamais poderia deixar de falar desse assunto. Vamos lá, primeiro eu queria pedir o apoio com o like, se inscrevendo no canal aí se você não é inscrito e ativando o sino da notificação aí pra não perder nada, nenhum assunto. Bom gente, acabou de sair uma bomba aí né, que o Cavani estaria acertado já com o time brasileiro e que ele chegaria aqui na segunda-feira. Tá, aqui não né, não vai ser no Palmeiras. Que ele chegaria ao Brasil na segunda-feira, que esse time seria o Grêmio. Por que que eu resolvi falar? Ah Cassi, só fala do Palmeiras, o que que isso tem a ver com o Palmeiras? Porque quem acompanha o meu canal aqui, já deve ter visto que em algum momento eu pedi o Cavani no Palmeiras, né? Falei, ah, sei lá, dá para o Palmeiras tentar, tentar, que a Palmeiras nem tentou a contratação do Cavani. Eu acho gente, de tão surreal, sabe, que eu não consigo acreditar que ele possa estar jogando num clube aqui no Brasil, eu não consigo acreditar que isso seja verdade. Mas parece que é um jornalista argentino que deu essa informação aí, é um jornalista que tem muita influência e ele disse que já estaria acertado com o Grêmio. Muitas pessoas dizem que é porque ali ficaria mais perto da cidade natal dele, né, lá no, acho que é Uruguai e tal. Ó, mas São Paulo não é tão longe assim também não, viu? Enfim, gente, eu fiquei chocada com essa informação, fiquei com inveja assim. Pra mim, se isso acontecer, a diretoria do Palmeiras deveria sair de camburão, deveriam ser, deveriam serem presos, né? Porque a gente pediu tanto um jogador que fosse, não precisava ser exatamente o Cavani, mas um jogador de nome já, que chegaria aqui já com nome e com potencial, assim como é o Cavani, né? Mas lógico que foi um sonho, porque aí nós acordamos com o Rony aqui no Palmeiras. Eu sei que é um jogador caro, eu sei que é um jogador que tem um salário muito caro, mas um jogador desse, vamos supor, no Palmeiras, imagina o tanto de camisas que não iria vender. Imagina o quanto o Palmeiras não poderia arrecadar quando os jogos voltassem aí também com bilheteria. Porque quem não vai querer assistir um jogo do Palmeiras, quem que não vai querer ver o Cavani ali? Mas o Palmeiras sempre dorme no ponto, sempre com a incompetência dele. Eu estou chocada porque no meu entendimento o Cavani nunca aceitaria jogar num clube aqui do Brasil, né? Eu pensava, poxa, sei lá, por mais que eu pedisse ele aqui, mas eu pensava, acho que ele não vai jogar aqui no Brasil, talvez ele volte pra algum clube lá do Uruguai, só pra ele, né, a cidade natal dele e tal, pra ele, que também já é um jogador já velho. Mas jamais pensei que, sei lá, que isso poderia acontecer um dia. E se isso for verdade mesmo, ai, ai. Ai, ai, torcedora, eu queria saber a opinião de vocês, vocês que muitas vezes concordaram comigo, né? Ah, a Cássia também queria o Cavani no Palmeiras e tal, e ele pode sair indo pro Grêmio. Eu ainda acho que isso é mentira, que isso não passa de uma especulação e que não vai acontecer. Mas, no mundo do futebol, muitas coisas que a gente acha que é mentira, acaba não sendo, né? E vice-versa. Então vamos aguardar se segunda-feira o Cavani vai estar aqui no Brasil. Queria saber a opinião de vocês. E antes de prosseguir, porque eu vou falar sobre um outro assunto aqui também, gente, lembra da escola de inglês que eu sempre, sempre indiquei aqui pra vocês, a Keep Calm. Então, gente, amanhã eles farão, eles terão uma conversa com uma pessoa que mora, uma moça que mora lá na Noruega, que fala inglês, que você aí que tá interessado em saber como que é viver lá, e também aprender um pouquinho mais de inglês. É totalmente gratuito, tá, gente? É só vocês entrarem em contato com o Bob, que eu vou deixar o WhatsApp dele aqui na descrição, perguntar, ah, Bob, como que eu faço pra participar? Eu quero estar amanhã aí nessa videoconferência participando e tal. É só perguntar tudo pra ele, que ele vai explicar pra vocês. Então aproveitem, gente, que é gratuito aí, vocês podem aprender um pouquinho e como que é morar fora do Brasil também, né? Enfim, um outro assunto que eu queria falar aqui com vocês é sobre a Globo agora, tá? Vai falar o nome Allianz Parque e também Neoquímica. Oh, Senhor, que nome de arena linda! Parece que Palmeiras e Corinthians conseguiram entrar em um acordo com a Globo. Incompetência de um presidente chamado Maurício Gagliotti, que desde quando nós temos o Allianz Parque, desde quando foi aí reformado, né, que ganhou o nome de Allianz Parque, a Globo nunca citou o nome do Allianz Parque. Agora que o Corinthians tem a Neoquímica, eles entraram em um acordo? Gente, fala pra mim se a diretoria do Palmeiras não dorme em tudo. Em tudo! Em tudo! A competência não foi da nossa diretoria. Porque nunca conseguiram isso agora que o Corinthians ganhou um novo nome, pronto. Agora a Globo vai falar o nome dos dois estádios. Enfim, achei essa informação relevante, queria que vocês soubessem. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso também. No vídeo de ontem eu falei sobre o Dudu, tá? Eu vi muita gente falando hoje que o Dudu poderia estar voltando, mas eu deixei claro no vídeo de ontem que ele fez apenas um post, né, no que o Marcos comentou. E até o Paulo Nobre também comentou, dizendo que ele tá fazendo muita falta e que o cara que tinha vindo pro lugar dele pra ser o cara do nome, ele tava se referindo ao Rony, está deixando a desejar. Então o Paulo Nobre respondeu isso ontem. Eu acho que o Dudu volta, assim, no final do contrato dele aí, com o time lá, né, que eu esqueci o nome agora. Então eu acho que ele volta sim. Enfim, gente, é isso. É só atualizar mesmo vocês sobre as últimas aí. Deixo a opinião de vocês sobre tudo que eu falei, que é muito importante. A gente se vê aí durante a semana com mais informações do Palmeiras. Final de semana agora tem jogo. Como tá a expectativa de vocês? Eu acho que um deslize, um empate, o Lucha cai. A gente, vamos ver, né? Lógico que eu vou torcer pro Palmeiras ganhe, pra que ele mude a atitude dele, pra que ele consiga fazer o time do Palmeiras jogar. Vou apoiar mais, mais, mais. Acho que um empate é uma derrota. Ele cai e precisa mudar muita coisa, mas muita pra ele permanecer no Palmeiras. Enfim, torcedor, até o próximo vídeo aí. A gente se vê e avante, palestra.